Oiê! Minha mãe cantou um bolo de maçã para o café da tarde, então me arrisquei nessa receita. Em uma bacia, coloquei duas xícaras de farinha de trigo, peneirei bem para garantir que o bolo vai ficar fofinho e sem gruminhos, uma xícara e meia de açúcar e uma colher de sopa de canela. A quantidade de canela e a canela são opcionais. Misturei bem esses ingredientes e fui para a parte da maçã. Eu usei duas maçãs, tirei a casca delas, mas a gente vai usar tanto a maçã quanto a casca. Tira a casca das duas e separa. Daí em um liquidificador eu coloquei a casca dessas duas maçãs, 3 ovos e 200 ml de óleo e uma pitadinha de sal. Enquanto eu coloquei essa mistura para bater, eu fui para a parte das maçãs. Então fui picar essas maçãs em quadradinho. Para picar, eu tirei antes esse miolinho dela onde tem a sementinha, sabe? Tira o miolinho dela e pica tudo em quadradinho. A minha mãe disse que depois se a maçã tivesse ficado um pouquinho menor, os quadradinhos um pouquinho menores, teria ficado mais gostoso no bolo. Mas enfim, daí vai do seu gosto, faz do jeito que você achar melhor. Com a mistura do liquidificador batida, você vai incorporar isso na sua massa, nos secos, né? No que a gente deixou na bacia. Eu achei que tinha ficado um pouquinho grosso e ficou um pouquinho no liquidificador. Então eu coloquei um bolinho de leite, assim, nem sei a quantidade, gente. Coloquei só um pouquinho mesmo para aproveitar melhor essa misturinha que tinha ficado ali no liquidificador. Então agora a gente vai mexer. Se você não tiver um fuê, pode usar uma espátula, mas mexe delicadamente, tá? Coloquei então uma colher de sopa de fermento e misturei novamente. Se você bater com muita força essa massa, depois pode ser que na hora de crescer ela não fique tão boa, tá? E daí é só incorporar a maçã picadinha nessa massa. Para dar mais um charme, eu coloquei um pouquinho de uva passas. Não sei a quantidade, peguei a olho mesmo, coloquei, e a minha mãe disse que se tivesse mais também não teria problema algum. Então vai do seu gosto, tá? E daí agora é só colocar o seu bolo numa forma untada. Eu usei esse spray Carlex desmoldante, porque você só espirra ele na forma e ela já tá untada. Você não precisa passar farinha, então facilita o processo. Se você não tiver, é só untar a forma normalmente, como você costuma fazer. Ou com margarina e depois farinha, ou com óleo e depois farinha, que vai dar tudo certo. Por cima, eu fiz uma misturinha de açúcar cristal e canela, e joguei em cima desse bolo e levei pra assar. Esse forno que eu tô usando é elétrico, mas você pode usar qualquer forno, tá? Deixei mais ou menos 45 minutos. E pra valorizar ainda mais a minha tentativa de bolo de maçã, resolvi colocar a mesa, né? Fazer uma mesa posta pro nosso café da tarde, bonitinha, com aquilo que a gente já usa mesmo no dia a dia. Mas coloquei organizadinho na mesa, pra ficar uma mesa agradável e todo mundo poder tomar o café da tarde junto. Coloquei, então, um pratinho pro bolo, o pires, a xícara, coloquei o café, um pratinho com guardanapo, né? Açúcar, manteiga, coloquei os pães, um prato pro bolo, que nesse momento aí o bolo ainda tava assando, né? Coloquei também uma geleia, que o pessoal aqui gosta bastante, e um leite. Então, nada diferente, mas tudo preparado com muito cuidado e carinho. E o bolo deu super certo, ficou uma massa fofinha. Da próxima vez, acho que vale só cortar a maçã mesmo num pedacinho um pouquinho menor, mas o importante é que foi aprovado. E depois da parte boa do café, fica a louça pra lavar. Coloquei tudo na pia, coloquei um vídeo do YouTube pra rodar, lavei rapidinho, deixei secando no escorredor pra depois só guardar. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal pra não perder nada por aqui, deixe seu like e até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau! Tchau, tchau!